Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão, agora mudou de chão Se é pra tu parar, te sentar e subir Não vinha muito doida vai descendo sem cair Se é pra tu parar, te sentar e subir Não vinha muito doida vai descendo sem cair Se é pra tu parar, te sentar e subir Novinha muito doida, vai descendo sem cair Se é pra tu parar, te sentar e subir Da mesma forma que tu sobe, agora tu vai no chão Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão, agora eu vou te tirar Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão, agora eu vou te tirar Banda Swing Batidão Banda Swing Batidão Se é pra tu parar, te sentar e subir Novinha muito doida, vai descendo sem cair Se é pra tu parar, te sentar e subir Novinha muito doida, vai descendo sem cair Se é pra tu parar, te sentar e subir Novinha muito doida, vai descendo sem cair Se é pra tu parar, te sentar e subir Da mesma forma que tu sobe, agora tu vai no chão Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão, agora eu vou te tirar Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão, agora eu vou te tirar Legenda por Sônia Ruberti